E aí Nossa que save foi esse meu Deus agora dá para dizer que não passou nem wi-fi você tá doido SnowRunner Modo Difícil Episódio 25 começando para vocês aqui no canal no episódio anterior a gente praticamente zerou todas as tarefas que a gente tinha para fazer aqui no lago da ilha e o mesmo a gente já andou fazendo com os outros mapas também tá então praticamente não tem mais tarefa aqui no Rio Negro essa daqui não concluiu porque eu estou segurando o tanque de combustível para usar todo o combustível que tem aqui na cisterna e o mesmo vale também para a represa de Smithville e agora né praticamente já não tem mais tarefa para ser feito aqui e agora que a gente concluiu todas as tarefas do lago da ilha a gente vai começar a ir para a ilha Drummond tá porque aqui não só tem três tarefas pendentes como duas torres de vigia para ser descoberta aqui sem mais delongas o que a gente vai fazer é o seguinte eu vou mudar para o nosso glorioso Pacific P16 tô com saudade de fazer uma gameplay no modo difícil aqui do Pacific P16 para vocês e na última vez que eu usei o Pacific P16 foi aqui na represa de Smithville aonde eu fazendo uma tarefa de resgatar a CK 1500 aqui do fundo da represa eu tomei meu flistar o Pacific P16 foi utilizado para eu me auto resgatar e a gente vai usar o Pacific P16 para ir lá para a ilha Drummond só que como eu já vim aqui eu tô perto da pedreira alguma coisa me diz que esse trailer com cargas que está aqui no fundo da pedreira eu vou precisar dele e tirar ele dali de dentro em algum momento em algum contrato então já que o Pacific P16 está aqui vamos aproveitar a viagem vamos lá tentar fazer essa tarefa ele vai ser o caminhão mais indicado para fazer isso pela força que a gente sabe que ele tem apesar dele não ter o 4x4 mas enfim sem mais delongas vamos lá tirar aquele trailer dali de dentro primeiro e aí a gente segue lá para a ilha Drummond do do e Bom pessoal, eu parei aqui o momento para eu decidir qual vai ser o melhor ou o menos pior caminho para eu sair aqui da pedreira, tá? Bom, o que eu estou planejando fazer aqui são duas opções, eu posso tentar subir por aqui, se assim der, acho um pouco arriscado, essa curva aqui vai ser complicado fazer com esse trailer, ou posso tentar continuar a volta na pedreira, ver se é possível subir por aqui ou por aqui, eu acho que é uma boa opção, temos um guincho aqui nessa árvore se a gente precisar, ou a opção mais segura é seguir a estrada, né? Ou esse projeto de estrada que temos aqui na pedreira e aí a gente sai tranquilo por aqui e larga esse trailer aqui, vou deixar o caminho marcado e no meio do caminho a gente vê o que faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto galera, vocês viram aí que deu um certo trabalho, mas é uma tarefa que sinceramente eu sabia que o Pacific P16 ia dar conta, apesar aí da luta com as pedras, né? Claramente essa decisão de não ter atração na parte dianteira do Pacific P16 afeta a performance dele, beleza? Então agora que a gente já chegou aqui, eu vou abastecer só um pouco, não vou pegar muita gasolina, porque parte do meu plano em ir para a ilha Drummond é no meio do caminho, e até por uma questão de gasolina também, eu levar daqui comigo blocos de concreto. Lá na ilha Drummond, eu estou planejando em terminar uma tarefa que eu não terminei, que é essa daqui, que eu fiz só a primeira parte dela, que é a construção dessa ilha aqui, na verdade da ilha não, da ponte, que é uma construção em duas etapas. A primeira dela eu já fiz, larguei aqui os implementos que eu utilizei, e falta a segunda parte dela. Tanto para a gente completar tarefas de entregar cargas aqui, como para tirar cargas daqui no futuro também. Então vamos voltar lá para o Pacific P16, continuar a gameplay com ele. E o plano é o seguinte, vamos voltar aqui, usar essa cisterna que tem mais combustível, e trazer com nós esse implemento granelheiro, e depois rodar com ele até lá no depósito, pegar o que falta, que é blocos de concreto. E aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com a viga de metal para acabar com essa missão. Então vamos embora. E aí 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 Pronto Os blocos de concreto estão entregues Isso aqui está ficando uma bagunça Cheio de trailers e implementos Que eu já vou empurrar isso daqui pro lado Depois eu destombo ele não tem problema para não me atrapalhar que eu ainda tenho uma viga de metal para entregar aqui. Aparentemente o Pacífico P-16 ficou agarrado aqui, mas eu não ia usar ele mesmo. Eu vou deixar ele aqui e depois eu resolvo essa situação. Bom, e para trazer a viga de metal que está faltando aqui para a gente completar essa missão na Ilha Drummond, a gente vai voltar lá para o lago da ilha e vamos utilizar o rei do nosso modo difícil, o Fleastar. Bom, isso porque no nosso caminho para a Ilha Drummond, que está bem aqui, nós temos uma viga de metal aqui que a gente pode usar desse semirebope granelheiro ou eu posso simplesmente buscar a viga de metal aqui, onde está dizendo que eu tenho direito a uma viga de metal aqui. E aí com isso a gente pode chegar na Ilha Drummond e utilizar a cisterna que a gente deixou aqui estrategicamente parada nessa posição para nos reabastecer com combustível quando a gente for para lá. Então sem mais delongas, vamos direto ao assunto. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 E devagar. E devagar. E devagar. Bom pessoal, a gente já chegou aqui na Ilha Drummond. E eu acho que para essa tarefa eu devo fazer uma rota diferente. Vou fazer uma rota de passar por aqui, mas dessa vez eu não vou atravessar o rio por aqui. Eu vou atravessar o rio por essa ponte para eu já passar aqui no posto de gasolina, pegar a gasolina e aí a gente vai seguir lá para a área portuária para entregar essa carga. E aí 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 Amém. 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 Amém.